O sistema fiente através do SESI em Mato Grosso estimula cada vez mais as indústrias na busca constante da melhoria dos processos de produção e qualificação profissional. Com isso é possível ganhar mais competitividade em novos mercados. Uma das grandes ferramentas do SESI é o PPLR, o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados. Nós estamos na Mica, uma das maiores indústrias de alimentos de Mato Grosso, que implantou o programa há pouco tempo e já colhe grandes resultados. É o que você acompanha a partir de agora. O segmento da indústria de transformação é um dos que mais cresce em Mato Grosso. A Mica Alimentos está inserida nesse sucesso que garante a abertura de novos mercados para os produtos regionais. A empresa começou suas atividades há 18 anos como representante de uma indústria do interior de São Paulo. Atualmente, é uma das maiores de bases de produção de farináceos, grãos, especiarias e sobremesas. Há pouco mais de dois anos, a Mica começou a revolucionar suas atividades por meio de uma decisão muito acertada. A implantação do PPLR, o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados do SESI. Focado em pessoas e na gestão empresarial, o programa oferece muitas vantagens. Entre elas, mobiliza e motiva os colaboradores, promove a integração e atitudes de sucesso, avalia de forma objetiva a contribuição individual e em grupo nos resultados, recompensa de forma justa o desempenho, ajuda no diagnóstico de problemas e aponta soluções, amplia a qualidade de vida, melhora automaticamente o ambiente de trabalho nas empresas. Uma vez implantado o Programa de Participação nos Lucros e Resultados, há uma melhor motivação do trabalhador, porque essa ferramenta proporciona uma integração com o trabalhador junto com as metas e objetivas que a empresa quer alcançar. O trabalhador se sentindo parte importante nesse processo, ele busca resultados melhores. Em contrapartida, a empresa tem resultados produtivos e lucrativos diferenciados. O início é sempre um desafio, mas compensador. O gerente industrial explica que automaticamente as perdas de produtos e embalagens já chamaram a atenção de todos no chão da fábrica. A partir daí, começou uma espécie de movimento dos colaboradores para entender melhor o processo de produção e como a perda de embalagens, até então uma rotina, poderia impactar tanto no resultado final. Com essa necessidade que foram passadas para a gente, de problemas operacional mesmo que estávamos enfrentando, tivemos que recorrer a uma ajuda externa. E o SESI foi um grande parceiro em estar nos auxiliando em relação a treinamento, a cursos que os nossos colaboradores iam até o SESI para fazer. E o SESI também, muitos deles vinham na própria indústria para poder trazer esses programas de melhoria contínua, de treinamento, para que as pessoas pudessem utilizar isso na prática. A BINEL, há quase sete anos na indústria, começou como auxiliar. Atualmente, é o líder de produção. Ele fica atento aos detalhes que, no final, fazem diferença. Eu já tenho já seis anos e meio que eu faço parte da empresa Mica. Comecei como auxiliar de produção e, no decorrer do passar do tempo, eu fui crescendo e o pessoal pôde perceber minha proatividade, meu desempenho, minha iniciativa, meu comprometimento com a empresa. Então, fez com que eu cheguei com seis meses de empresa e fui promovido para líder de produção. Mas, envolver colaboradores em um novo sistema, onde compartilhar tarefas e mensurar resultados, exige algumas estratégias. A principal delas foi o suporte de consultores do SESI e de uma outra ferramenta. A capacitação por meio de cursos oferecidos pelo próprio sistema FIENTE. O maior desafio é justamente isso, colocar na cabeça dos funcionários que eles têm que se aperfeiçoar para eles crescerem junto com a empresa. A partir do segundo ano em seguida, a empolgação foi maior e nós tivemos muito mais funcionários procurando por essa capacitação. O software, um programa de computador oferecido pelo PPLR, garante a gestão de dados e os resultados aparecem de forma organizada e sistemática. É o segundo ano que a gente está com o SESI e a gente está bem otimista, até mesmo que a gente evoluiu. Já apresentamos resultado para os funcionários, ele consegue fazer o acompanhamento via internet, então é online, ele consegue fazer esses acompanhamentos. Eu acredito que o resultado é muito bom e satisfatório. Dedicação, entusiasmo e desenvolvimento de novas práticas de todo o grupo de colaboradores refletem todos os setores da indústria. Os funcionários que antes tiravam isso como uma cobrança, que estavam fazendo essas medições com o objetivo de ser cobrado, hoje eles já tiram isso como uma oportunidade. A gente percebe isso porque alguns problemas que tínhamos com os próprios fornecedores, com o fornecimento de embalagem, que embalagem que estavam fora do padrão. Hoje, antes dessa embalagem entrar na linha de produção, os funcionários já conseguem detectar esse tipo de problema e bloqueando esse produto. Então a gente conseguiu até mesmo uma melhoria com os nossos fornecedores. Na área comercial da Mica Alimentos, o PPLR reflete diretamente. O consumidor da linha de produtos da indústria também sai ganhando. Na distribuição, os impactos das perdas são minimizados e com todo o esforço e ações do programa é possível vender mais. Até na área após o produto fabricado, que era a área de produto acabado, nós tínhamos uma perda na ordem de 10%. Como um dos fatores com o PPLR média é redução de perdas, isso é convertido em resultados funcionários e tem uma pontuação para essa perda, hoje nós trabalhamos com uma perda em menos de 0,5%. De olho nesta expansão está Luciano, analista de estoque. São 11 anos de empresa e a participação nos lucros já tem destino certo. Ele começou como auxiliar de serviços gerais, vai aproveitar o 14º salário e se preparar para continuar crescendo com a empresa. Então eu acho que a tática nossa aqui é a união, é o conjunto, entendeu? Porque eu sozinho não faço nada e sem eles também a empresa acho que também não consegue atingir. Então todos aqui estão voltados, não uma união, para somar força para conquistar. Modernizar a indústria e garantir desenvolvimento com responsabilidade social é a missão do SESI e de todo o sistema FIENTE. O PPLR é uma ferramenta fácil e de resultados imediatos. Essa relação do capital e do trabalho fortalece ainda mais e dá um diferencial competitivo para a indústria que tem esse programa dentro da sua carteira de benefícios ao trabalhador também. Para saber mais detalhes sobre o programa de participação nos lucros e outras ações do sistema FIENTE Mato Grosso e também acompanhar a TV Indústria para a internet, acesse fiente.com.br. Nós ficamos por aqui. Um bom dia para você. FIENTE MÊNCIA FIENTE MÊNCIA FIENTE MÊNCIA